Música Atenção estudantes, já foram divulgadas as datas para a realização das provas do vestibular UFMS 2023 e do programa de avaliação seriada seletiva, o PASSE. O vestibular será realizado no dia 4 de dezembro, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Já as avaliações do PASSE estão previstas para o dia 11 de dezembro, também das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Os estudantes interessados devem ficar atentos à data de publicação dos editais de abertura das inscrições, que devem sair no dia 1º de setembro. Para mais informações, acesse ufms.br. Música Música